Aconteceu na manhã do domingo a convenção da coligação Monte Carmelo de Coração. O evento foi realizado no Lions Club de Monte Carmelo. Foi um momento lindo, inesquecível e que marca o espetáculo da democracia. Toda a sociedade, todo o povo aqui representado. E vamos para uma campanha de paz, uma campanha de amor que leve o Monte Carmelo a um lugar seguro, muito desenvolvimento, muito progresso e, sobretudo, melhorando a vida dessa gente. A coligação é formada pelos partidos PL, PP, PMN, PRD e a Federação PSDB Cidadania. E tem como pré-candidatos Márcia Regina Gonçalves para prefeita e Carlos Enfermeiro para vice-prefeito. Nossa campanha toma um novo rumo, com a oficialização dos nossos nomes, concorrendo ao pleito municipal, em que eu fico como prefeita, candidata a prefeita, e o Carlos Enfermeiro como vice. E nós tivemos aqui um momento muito importante, um momento festivo, onde pudemos rever vários amigos, novos amigos que escolheram estar com a gente nesse momento. Os nossos deputados, Zé Vitor, João Júnior, Ana Paula. Então a gente está com uma expectativa muito boa, muito positiva, de poder fazer um excelente trabalho para o Monte Carmelo. A gente fica muito feliz de ter recebido toda a população aqui de Monte Carmelo. Uma convenção da paz, do amor, da união, do bem da nossa querida Monte Carmelo. E eu tenho certeza que nós vamos poder, juntamente com todo o povo de Monte Carmelo, fazer o melhor, humanizando, cuidando de fato, olhando para as crianças, para os nossos jovens, para as pessoas da melhor idade. E foi uma convenção muito maravilhosa, no qual tinham muitas pessoas aqui, que querem trabalhar com amor no coração.